Fala torcedor Alviazul, bate papo hoje é com o técnico Gelson Conte, até porque amanhã tem jogo, jogo importante, o Lajadense enfrenta a equipe do Avenida aí em Santa Cruz do Sul, jogo às 19h com cobertura completa do grupo independente. E é uma partida fundamental né Gelson, a gente sabe que o time se encontra numa situação confortável, mas é o momento né, a gente sabe que tropeços podem fazer com que a situação possa se complicar ou até mesmo uma vitória amanhã que seria um grande resultado, fazer com que o time praticamente encaminhe a classificação. É um jogo fundamental aí pra sequência do campeonato, tudo bem? Tudo bem, não tenha dúvida, o adversário também é um adversário difícil, concorrente à vaga, atletas que tem um potencial enorme, mas nós temos que voltar pra nós e a gente saber de que os meninos estão fazendo um grande trabalho. Nós precisamos conter um pouco a ansiedade, porque eu acho que nós necessitamos aí daqui a pouco mais uma vitória pra gente tá perto da classificação, não que a gente com a vitória esteja classificado. Então, vamos passo a passo, eu tenho certeza, o resultado a gente não sabe, porque o adversário é difícil. Nós vamos fazer um grande jogo amanhã, como nós viemos fazendo fora de casa contra alguns adversários. Porque eu acho que se nós olharmos os jogos da divisão de acesso, são duas equipes que vão tentar jogar, duas equipes que se preocupam com a parte tática e a parte técnica. Mas é claro que se nós conquistarmos pontos amanhã contra a Avenida, que é um concorrente, a gente dá mais um passo e continua com esse trabalho que nós estamos tendo até agora. Bom, amanhã você não tem uma peça importante, né? Que é o artilheiro. O Ariel tem cinco gols e é contra um time que a gente sabe muito forte, como você mesmo colocou. Como é que vai ser a experiência sem ter o Ariel no time? Ah, é um jogador que vem bem. Um atleta de um potencial enorme, cinco gols na competição. Infelizmente, lesionou. Nós temos a lesão do Du também, que a gente lamenta muito. Mas o jogador que entrar, nós vamos ver amanhã, a tarde do jogo, para ver quem nós vamos colocar em campo. Eu acho que vai suprir, de certo modo, claro. Às vezes, tu não é goleador por acaso. Nós precisamos ter uma característica parecida com o Ariel para esse jogo. Então, nós vamos avaliar até amanhã. Eu lamento bastante, mas eu tenho que dar força, porque eu trabalho com o grupo todo e a competição, esses 15 pontos, a campanha que nós estamos fazendo, é a força do grupo. A convivência entre eles, aquilo que estão pensando no dia a dia, o ambiente entre eles é muito positivo. Então, quando tu troca uma ou duas peças, a gente sabe que vai ter rendimento. Claro, jogador com uma característica um pouco diferente. Claro que o campeonato tem que ser pensado jogo a jogo, né? Mas também existe a matemática. Mais ou menos, o que o Lajardense ainda precisa na avaliação de vocês para garantir de vez a classificação? Já se pensou nisso? Eu acho que nós fizemos algumas contas em cima dos últimos três, quatro anos que a gente vem vendo a divisão de acesso. Nós estamos com 15 pontos. Eu acho que para garantir aí, certo, o quarto lugar, nós vamos precisar de mais quatro, cinco pontos. Então, nós ainda não estamos garantidos. Os adversários são difíceis. Nós temos jogos muito difíceis ainda. Nós só temos dois jogos em casa e quatro fora de seis. Mas nós temos que ressaltar que nós estamos tendo boas atuações fora de casa também. Então, nós vamos atrás. Contém a cidade, joga jogo a jogo. Se preocupa única e exclusivamente com o nosso trabalho, com o nosso grupo, para que a gente já já ali na frente esteja classificado. E depois vá pensar no restante aí para ver depois a situação do mata-mata. Muito bem. Está aí o técnico Gelson Conte. Amanhã, então, tem Lajardense Avenida. A Rádio Independente faz uma grande cobertura. A bola rola lá nos Eucaliptos a partir das 19 horas. Valeu, gente. Um abraço.